No universo de Ben 10 existe vários Omnitrix, e se eu falar pra vocês que existe vários Super Omnitrix, aqueles que deixam o Alien Supremo, e no nosso mundo de Ben 10 eu tenho apenas dois, e o meu objetivo de hoje é conseguir fazer todos os Super Omnitrix do universo de Ben 10. É galera, isso vai dar um baita trabalho. Bom Gabs, hoje eu tenho um bom desafio pra você cara, e mano, você fala que é Pro Player, é por isso que eu te amei pro vídeo de hoje. Cara, eu sou muito mais do que Pro Player. Mano, você vai ter que me provar, porque tipo assim Gabs, aqui na minha base eu tenho diversos andares com vários Omnitrix, porém eu percebi que eu tenho poucos Super Omnitrix, Gabs. Tipo, eu tenho todos esses tipos de Omnitrix, mas eu não tenho Super. Então como vai ser o nosso desafio? Aqui nesse ejetor tem três Super Omnitrix, e o Omnitrix Tunado, que no caso é Omnitrix que tem evolução do seu Alien. A gente vai ter que craftar esses Omnitrix, ganhar XP e tirar PVP entre eu e você pra ver quem conseguiu ser o mais pró no hoje, tá ligado? Porque tipo, o meu objetivo é fazer todos os Super Omnitrix dessa Adam, o que que você acha? Rapaz, então é só eu vir aqui e fazer isso aqui? É, qual você pegou? Eu peguei o Tunado. Uh, pegou o Tunado? Demorou. Então você vai ter que fazer o Omnitrix Tunado, e eu vou ter que simplesmente fazer o Super Omnitrix de Ultimate Alienígena, né? Eu acho que é Ultimate Alienígena? Cara, eu acho que é Supremacia Alienígena. Mas no inglês não é Ultimate? É Ultimate Alien Force, eu acho. Tá, eu não sei, eu não sei. Mas então, Gabs, esse é o momento que você vai fazer o seu relógio e eu tenho que fazer o meu, demorou? Ah, demorou. Se prepara pra tomar um cacetinho como sempre. Olha aqui, ó. Não, 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 não. A gente tem 20 minutos pra fazer isso, demorou? 20 minutos? Fechou, bora. Bom, rapaziada, eu peguei aqui o Super Omnitrix. Pra fazer o Super Omnitrix, ele não tem craft, galera. Se eu não me engano, ele não tem craft, ou ele tem... Ah, ele tem craft sim. Ele precisa de um recalibrado Corey e vários desses itens aqui, Cristal Block. Galera, pra eu conseguir fazer o recalibrado Corey, é um pouco difícil. Porque eu vou ter que fazer o Omnitrix Prototipo e conseguir 40 de XP. Mas beleza, isso daqui é bem tranquilo. Até porque eu tenho alguns itens aqui, eu não tenho todos os itens, galera. Eu vou ter que pegar aqui um pouco de areia. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser basicamente vir aqui até a Crafting Table do Crazy e fazer esse Omnitrix aqui. Que no caso é o Omnitrix Reboot. Pra fazer ele, eu vou precisar de Omnichip, Iron Plate e também um Omnitrix Core. E Omnitrix Core, eu acho que tem aqui nessa lojinha aqui. Que no caso é a lojinha do nosso amigo Everett. Então vamos dar uma olhada aqui. Tem aqui o Omnitrix Core. E você acha mesmo que eu vou pagar? Vamos pra carregada, eu vou logo meter o assalto. Basicamente agora tá faltando apenas os Omnichips e também essas Iron Plate. Pra fazer essas Iron Plate, eu vou precisar fazer essas placas de ferros que basicamente eu faço com duas barras de ferro. Enquanto minha areia vai esquentando, eu já vou pegar aqui os meus minérios. Que no caso eu tenho bastante ferro, tenho algumas esmeraldas. E também tenho algumas redstone. E eu já vou preparar o que, rapaziada? A primeira coisa que eu vou fazer é bastante Iron Plates, tá? Porque juntando isso daqui, ó, eu consigo fazer Iron Plates. Que é um dos itens mais importantes que eu vou estar usando. Consegui fazer cinco, eu acho que não é o necessário. Mas beleza. Eu também já vou aproveitar aqui e vou fazer o cristal. Porque o cristal se faz com farinha de osso, ferro e esmeralda. Eu vou preparar e vou fazer aqui bastante, né? Até porque, galera, eu tenho que fazer blocos. Então eu tenho que fazer isso daqui. Aqui, ó. Essa quantidade aqui é o suficiente. Porque aí eu faço quatro blocos. Eu preciso fazer aqui quatro blocos. E o que sobrou, galera, eu vou guardar pra eu fazer o Omnichip. Que no caso são os chips do Omnitrix, que só tá faltando linha. E pra fazer essas linhas é um pouco fácil. Eu tenho que fazer aqui tesoura. Vou fazer duas tesouras. E juntando, se eu não me engano, a tesoura com isso daqui, com o Iron Plate. Eu vou ver certinho aqui como se faz. Eu consigo tá fazendo as linhas, ó. Vou pegar aqui e vamos fazer aqui quatro linhas. E desse jeito eu fiz o Omnichip. E vou aproveitar e vou ter que fazer mais Iron Plates. E eu acho que agora é a quantidade necessária, galera. Vamos pegar aqui o meu vidro. Pra fazer o núcleo do Omnitrix, tá faltando mais desses cristal. Mas é bem easy de conseguir. Até porque aqui, ó. Já fiz esses cristal. O cristal fica desse jeito aqui. O vidro fica aqui. E agora eu colocando os Omnichip. Errei. Ah, é ferro mesmo. Meu Deus do céu, galera. Eu fui muito noob. Tá, eu tenho o núcleo. E agora eu tenho o Omnitrix Prototipo. Como eu já tenho 100% desse Omnitrix aqui, galera. Eu não vou precisar liberar os alis. Então eu tenho que vir aqui, ó. E recalibrar ele. Agora eu preciso pegar XP. Eu tenho apenas cinco de XP aqui. Que eu tenho o Fogo Fato. Tenho também o Ernomossauro. O Friagem. E o último é o Eco Eco. E na real também eu preciso de outra coisa. Que no caso é o seu like. Se você tá assistindo esse vídeo até agora e não deixou o like. Deixa o like. Que isso ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia. Aí você não perde nenhum. Mas beleza, galera. Agora que eu já tô com esse Omnitrix. Eu vou vir aqui na nossa farm de XP. Utilizando Friagem. Até porque... Nossa, Friagem não, né? Aí é tristeza, né? Utilizando aqui o Fogo Fato. Porque ele tem regeneração. E já vou pegar aqui esse Tridente. Que eu nem sei onde eu consegui. Foi com Drawnage. Mas eu não lembro quando. E eu vou esperar nascer esses Robôzinhos, galera. Porque esse Robôzinho aqui. É uma das melhores Farms de XP. De todo o nosso mod de Ben 10. Eu acho que derrotando só um Robô, galera. Eu ganho três de XP. Porém tem um problema. Eu preciso pegar 40 de XP pra tá recalibrando o meu Omnitrix. Ó, mais um Robôzinho aqui já nasceu. Ih, calma aí que o Fogo Fato, galera. Não tá aguentando aqui não, mano. O Ernomossauro até então é o meu alien mais forte aqui. Beleza. Vira aqui o Ernomossauro. Fico gigante. Vamos pegar aqui uma espada. Sai daqui, miserável. E derrotei um. E derrotando um, já consegui 12 de XP, galera. É muito, mano. É muito XP, velho. Por isso que eu falei que é tranquilo de tá... Ó, vamos acertar aqui pra ele vir. De tá farmando aqui. Então é só derrotar um pouquinho desses bichos aqui, galera. E eu já vou conseguir o XP necessário. Rapaziada, eu consegui aqui os 40 de XP depois desse mini Farms, né? É bem rápido, como vocês viram. E agora eu preciso destruir esse Omnitrix com o modo destruição. Só que pra destruir esse Omnitrix aqui, galera, eu não sou bobo, né? Porque eu vou fazer um baita estrago se eu destruir por aqui. Então eu vou virar o Arraia Jato, que no caso é o alien mais rápido aqui do Omnitrix. E eu vou tá explodindo ele aqui na água, galera. Pra não ter problema nenhum. Ó, vamos vir aqui e... Bom, destrói. E eu estou aqui com o núcleo do Omnitrix recalibrado. E o bom, que eu tô com 40 de XP. Então eu vou tá praticamente pronto, galera. Porque o recalibrado pro Super Omnitrix são os mesmos aliens. Então eu não vou ter que liberar duas vezes. Liberar só uma, tá tranquilo. E agora é só vir aqui e eu faço o Super Omnitrix. Eu vou equipar ele, galera. E olha aqui, eu não perco os aliens, mano. Eu não perdi o XP. Tá tudo aqui bem bonitinho pra eu tá utilizando no meu PVP, cara. Ai, 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 que agora vai fechar lindo. Pra tá fazendo o Omnitrix Reboot, a única coisa que falta é o Omniship. Mas o Omniship é muito fácil da gente conseguir. Porque pra quem não sabe, essa aqui também é a casa do Everett. E se eu não me engano, esse cara aqui é muito rico. E ele provavelmente vai ter Omniship. E pelo visto, nesse baú não tem nada. Porém, vamos subir aqui no segundo andar da casa do Everett. Pra ver se tem alguma coisa. Vamos ver aqui no baú. Aqui não tem nada. Aqui nada também. Caraca, mano. Será que ele não tem nada nesses baús aqui, velho? Eu acho que ele não vai ter nada. É sério. Opa, opa, opa. Tem alguns itens aqui pra fazer o Omnitrix. O que pode ser interessante pra gente. Mas não tem o que a gente precisa. Eu acho que ele não vai ter nada, mano. E... Ah, ele tem muito Omniship, rapaziada. Eu tô pegando quatro, que é exatamente o que eu preciso. Agora, aqui nessa crafting table, eu finalmente consigo craftear o nosso Omnitrix Reboot. E com esse Omnitrix, a gente ganha vários aliens diferentes. E eu vou estar me transformando aqui no diamante. Porque eu acho que o diamante vai ser um alien perfeito pra gente estar farmando. E bem nessa casinha aqui, tem uma farm muito boa de XP. Pra gente começar o nosso farm. Já nasceu o primeiro, vamos estar derrotando ele aqui. Eu acho que a gente consegue derrotar ele com facilidade, com o diamante. Então, vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente tá quase derrotando. Boa, derrotamos. E a gente já pegou nove níveis de XP. Isso é um absurdo. Dez níveis, no caso. Já nasceu mais dois sobôs aqui, que a gente pode estar derrotando eles também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É bem fácil de estar derrotando esses sobôs, afinal. O diamante é um alien muito bom, cara. Então, vamos lá. Vai, vai. Eu acho que eu tô quase derrotando mais um robô. Derrotei mais um e derrotei o outro também. Eu já tô com 19 níveis. O esquema vai ser basicamente esse. Eu vou ter que farmar até o nível 40. Que bom, rapaziada. Depois de muito tempo, eu finalmente consegui 40 níveis de XP. Calma aí, que eu tô derrotando esses últimos dois aqui que spawnaram. Beleza, derrotei outro. E vamos derrotar o último aqui. Perfeito. Desse jeito, no total, a gente conseguiu 41 níveis de XP. E me transformando aqui no Ultra T, eu tenho esse item aqui, que se chama Tunar. E é só clicar com o botão direito nele aqui e pronto. Eu ganhei o meu Omnitrix Tunado. Que, como vocês podem ver, eu tenho aqui o diamante e eu consigo... Não, calma aí, que eu vou ter que se transformar e transformar de novo. Calma lá. Então, chamando no diamante, ele vai estar totalmente Tunado. Opa, meu parceiro Gabs. Tá pronto? Cara, eu tô mais do que pronto, mano. Ó, vamos fazer assim. Se eu vencer duas, eu ganho. Se você vencer duas, você ganha. Tipo, melhor de três, mas dois a zero passa, tá ligado? Pode crer, então, mano. Ó, mas agora eu tenho uma dúvida. Qual alien vocês acham ser mais forte? O Tunado ou o Supremo? Bom, Gabs, eu acho o Supremo. E você? Cara, sinceramente, eu tô com o Tunado, então eu acho que o Tunado é mais forte. Porém, eu acho o Supremo mais forte com isso. Demorou, demorou. Meu mano, já pra começar, cara. Já vamos começar, então, no já? Ah, cara, você vai do que eu nem sei o que você vai. Eu vou de macaco-aranha Supremo, velho. Então eu já vou lá, pela, eu vou de bala de canhão. Ah, mano, você não vai fazer isso, velho. Eu vou fazer isso. Calma aí que o meu não tá Tunado, não. Vou ter que se transformar e me transformar aqui de novo, beleza. Demorou, vamos aí, vamos aí, então. Quando você falar, já. Ah, então já, mano. Você sabe que eu tenho bala de canhão também, né? Calma, eu sei que você tem bala de canhão também, Crazy. E você sabe... Mas quem vai ganhar aqui sou eu, mano. Toma, calma. Nossa, o pior é que é muito difícil dar dano no bala de canhão. Você não deve estar tomando dano até agora. Eu não tô tomando dano até agora, e você tá tomando dano? Mano, pouco, mas eu tô tomando. Você já tirou, tipo, uns 5 o coração meu, tá ligado? Calma, calma, mano. O complicado é que a minha sensibilidade tá muito baixa, Crazy. Então eu não tô conseguindo mirar direito, mano. Calma aí. Ah, cara, aí o azar é todo seu. Ah, olha isso. O bala de canhão, cara, ele é um dos mais... É um dos mais ridículos pra lutar contra, mano. E o pior é que eu não peguei nenhum alien pra dar poderzinho, né? Porque senão o poderzinho dá dano nesse bala de canhão até ali assim. Mas beleza, então, Gabs. Beleza, eu tenho mais 3 hotbar de vida aqui pra você tirar, meu, mano. Ah, eu tenho só uma, mano. Você vai tirar essa uma? Ah, talvez, talvez. Se você se transformar no modo bola e eu acertar um tapa, talvez possa ser que eu consiga tirar, mas acho que é bem difícil. Porque o bala de canhão, rapaziada, conforme ele tá se transformando bola ou tá no formato bola, ele não toma dano, cara. Mas isso aí, eu acho que assim faz sentido com o bala de canhão. Você também acha? Cara, ele é bem resistente. Ele derrotou uma coisa que só ele conseguiu na série do Ben 10 Clássico. Oi, você aprendeu comigo, mano. Cara, claro que não. Eu assisti o Ben 10 Clássico. Você aprendeu comigo, velho. Você aprendeu comigo. Eu assisti o Ben 10 Clássico. Eu assisti o Ben 10 Clássico. Bom, o primeiro ponto foi pro Omnitrix tunado, Gabs. Se você ganhar mais um, você é o grande vencedor. Porém, se eu ganhar, aí vamos ter mais um round, cara. Cara, mas você tá ligado que eu vou ganhar, né? Mano, dessa vez não que eu vou de Enormossauro Supremo, moleque. Ah, cara, você vai de Enormossauro Supremo? Aham. Então eu vou de quatro braços... Calma aí, não foi tunado, então... Quatro braços tunado. Demorou, vem pra cá que eu não quero destruir a vila não, parceiro. Ai, meu Deus, tô indo, coisão. Vai tomar um cacete de Enormossauro. De Enormossauro não, de quatro braços. Quando você falar, vai tá valendo. Ah, então três, dois, um e tá valendo, cara. Toma. Mano... Isso, o seu não dá dano. Ah, o seu dá pouco, mano. O seu não dá dano, que eu tomei ali, eu não dá dano. Eu vou flotar isso aqui, meu Deus, eu vou flotar, não. Vem, vem, tô na porra, não. Nossa, mas aqui... Nossa, você tem mais speed, mano, é verdade. Eu tenho mais speed, eu tenho mais speed. Toma. Meu Deus, você dá uma hotbar por tapa, mano. Ai, mas... Eu tô... Ai... Nossa, você dá muito dano. Nossa. Você dá um dano muito absurdo. Mas não vai dar, não. Não vai dar pra mim, não. Ah! Caraca, galera. No primeiro, então, o Omnitrix Tunado mostrou que aqui, pelo menos no mod de Ben 10, ele é mais forte. Cara, eu venceria você se eu fosse com o Fogo Fato, mano. Você bota fé? Cara, eu boto muita fé, porque a geração dele é muito apelona, não é? Então, é absurdo o Fogo Fato. Mas beleza, Gabi. Está 1 a 0 pra você. E agora vamos roletar mais uma vez pra ver qual Omnitrix você tem que fazer, cara. Cara, vamos lá. Você quer primeiro, eu vou. Não, pode ir. Você venceu, então. Vai você primeiro. Ah, beleza. Então, toma, mano. Peguei aqui o Alpha. Ah, o Alpha. E eu peguei o Definitivo. Mano, o Super Omnitrix Definitivo, cara. Cara, eu acho que você ganha essa, hein? Bom, galera, perdemos a primeira partida, mas a nossa esperança não. Eu quero ganhar a segunda. E eu preciso estar fazendo esse Omnitrix aqui, que é muito difícil de fazer. O Super Omnitrix Definitivo. Ele precisa de um Upgrade Omnitrix Corey. E esse Upgrade Omnitrix Corey, galera, se faz com outro Omnitrix recalibrado. Cadê, ó? O Upgrade está aqui, ó. Ele precisa de mais um recalibrado Corey. Ou seja, eu tenho que fazer outro Omnitrix prototipo e depois fazer o recalibrado. Daquele mesmo jeito, né? Daquele mesmo jeito. Então, eu já vou preparar aqui, ó. Pra estar conseguindo fazer aqui, primeiro, esses cristais. Já vou fazer tudo isso daqui de cristal. Vou fazer aqui um Omnitrix Corey. Já vou preparar aqui as Iron Plates. Galera, eu vou precisar de muitas Iron Plates dessa vez. Então, eu já vou fazer aqui, mais ou menos, oito Iron Plates. Aí, perfeito. Já vou preparar também, pra fazer aqui, uma linha. Aqui, tá faltando só a tesoura. Vou fazer aqui mais uma linha. Que aí, desse jeito aqui, eu consegui fazer as linhas. E faço o Omnichip. Desse jeito aqui, creio eu... Calma aí. Ah, tá. É o normal. Eu achei que era o Upgrade. Mas, ó, eu já consegui fazer outro prototipo, galera. Prototipo do Omnitrix tá aqui. Eu já vou equipar ele, como vocês viram, né, galera? O meu XP não tô perdendo. Porque eu acabei de liberar ele. Então, eu não vou ter que upar de novo, tá ligado? Mas eu vou vir aqui no mar. E eu vou ter que... Ah, eu tenho que recalibrar. Perdi o meu XP. Ah, perdi o meu XP, galera. Eu não posso virar ela, hein? Cara, eu tô um pouco ferrado. Porque o meu Omnitrix, ele é muito complicado de se fazer. Porque pra fazer ele, eu preciso vir aqui na Crafting Table e craftar o Super Omnitrix. Só que pra craftar o Super Omnitrix, eu vou precisar desse recalibrado Omnitrix Core, desses blocos de DNA cristal e de algumas headstones. Mas, calma aí, que se eu não me engano, eu tinha visto aquele núcleo ali, aqui no baú do Herbert, não vi? E eu realmente tinha visto ele aqui. Ele tá bem aqui. Então, eu vou pegar ele. E se eu não estiver enganado, o Herbert também tinha bastantes cristais aqui no baú de cima dele, cara. Então, vamos vir aqui também e vamos pegar dele de novo, porque eu não sou otário, né? Vamos vir aqui. Eu acho que tava nesse baú aqui. É, tá aqui, ó. DNA cristal. Cara, tô morrendo de fome, mano. Eu vou abrir esse baú aqui, porque eu tô ligado que tem comida aqui, porque esse baú aqui é meu, rapaziada. Então, pronto. E eu tô ligado que eu vou precisar de headstone também, então eu vou pegar aqui. Aqui na Crafty Table, a gente já tem basicamente tudo. A única coisa que falta são os blocos de DNA. Mas aqui na Crafty Table normal, a gente já consegue craftar 12 desses blocos. E a gente só precisa de 4. Então, perfeito. A gente conseguiu fazer o Super Omnitrix. Pra transformar esse Omnitrix aqui no Omnitrix Alpha, eu vou precisar completar uma missão desse carinha aqui. Então, fala tu, Ben 10.000. Qual que vai ser a minha missão? Para conseguir o Omnitrix Alpha, você deve derrotar o Valmurfi, que fica no Nether. Ah, cara. Beleza, então. A minha missão vai ser basicamente ir até o Nether e conseguir encontrar o tal do Valmurfi, Val... Valdemir, sei lá. Como eu tô aqui com o Super Omnitrix e tenho vários aliens muito legais, eu vou tá me transformando aqui no Fogo Fato e vou me transformar no Supremo dele. Calma aí que eu usei um poder sem querer. Vou tá me transformando no Supremo do Fogo Fato e vou tá entrando no Nether, né? Porque o Fogo Fato não toma dano pra fogo e etc, etc. Então, beleza. Chegamos aqui no Nether e eu espero que não seja tão difícil da gente tá encontrando esse bicho, cara. Porque eu só tenho 20 minutos pra tá conseguindo fazer esse Omnitrix Alpha. O complicado é que o Fogo Fato ele é muito grande, mano. Então eu não consigo passar aqui certinho, mas beleza, consegui. Tá, vamos tá descendo aqui. Tem bastante XP pelo chão, mas a gente não precisa de XP agora. A gente só tem que encontrar esse tal de Valmurfi aí, Valdemir, como eu falei. Galera, no nível 30 eu já liberei o modo autodestruição. Eu jurava que era 40, mas pelo que eu tô vendo tá no 30 mesmo. Então eu já vou ir lá de novo com a Raiajato, né? Pra gente já fazer a nossa missão. Que no caso é vir aqui na água, me destransformo e consigo destruir o Omnitrix pra pegar o Omnitrix Core. E ó, eu não perdi nada de XP, galera. Ô coisa boa, mano. Isso aqui foi maravilhindo. Então eu vou pegar aqui esse Omnitrix, né? Que eu também tenho aqui os aliens liberados. E pra voltar pra minha casa agora pra captar vai ser muito mais rápido. Olha isso, cara. É muito absurdo. A primeira coisa que eu tenho que fazer, galera, é evoluir esse meu núcleo. Eu pegar o Upgrade. Tá faltando um diamante só. O diamante eu não tenho. Nossa, eu não tenho diamante, galera. Bom, creio eu que eu tenho a solução. Porque aqui na frente tem a lojinha do servidor. E na lojinha do servidor, galera, sempre tem, né, mano? Se não tiver dessa vez, tem. O diamante custa 200. Eu quero ver quanto eu tenho aqui na minha carteira, galera. Na minha carteira eu tenho 6 mil reais. Então vamos comprar um diamante. 200 reais. Vou colocar aqui no caixa da loja e vou pegar um diamante que eu preciso. Aí desse jeito eu consigo fazer o Upgrade aqui do Omnitrix, né? O núcleo Upgrade. Eu faço esses 4 blocos que eu preciso de cristal. E pra fazer o Super Omnitrix definitivo, falta 4 blocos de redstone. Só que, galera, olha o tanto de redstone que eu tenho aqui, cara. Eu tenho muitas redstone. Então tá feito o meu Omnitrix, Super Omnitrix definitivo. Perfeito. Só que assim, galera, tem história triste, né? Ele já tá vermelho porque eu perdi todo o XP desse Omnitrix, galera. Como ele é um Omnitrix novo, eu perdi o XP. Então eu preciso estar ganhando 1 de XP pra estar conseguindo liberar o meu primeiro alien. E, cara, pra ser bem sincero, eu tô um pouco curioso pra saber qual é o primeiro alien desse Omnitrix, galera. Mas eu chuto ali no Choque Squat. Não sei não, galera, não sei. Mas vamos derrotar esse frango aqui. Vamos ver se eu pego XP. Nossa, ele dropa nada XP, galera. Porque como ele é mob pacífico, não dropa nada XP. E eu finalmente encontrei esse tal de Valmurph, rapaziada. Ele tá bem ali na frente, então é bom eu tomar cuidado. Eu vou enfrentar ele com o Pogufato mesmo. Porque o Pogufato, ele tem uma regeneração muito boa. Então eu acho que eu consigo estar derrotando ele. Vamos lá, então, Valmurph. E, meu Deus, tá? Ele é bem forte, ele tem bastante resistência. Porém, ele não consegue me dar dano nenhum. Porque, como eu falei, o Pogufato, ele tem uma regeneração muito absurda, galera. O complicado é que esse bicho fica me tacando pra longe. Eu tô com medo dele me derrubar lá embaixo, mano. Porque se eu cair lá embaixo, vai ser um sacrifício pra eu me subir aqui em cima de novo. Mas, tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Tô quase tirando metade da vida desse bicho. Falta muito pouco. E, caraca, mano, esse bicho, ele é muito lindo, velho. Ele tem umas animações muito, tipo, muito bonita, cara. De verdade, ele é muito bem feito. Mas vamos lá, Valmurph. Vamos lá, que eu tenho que te derrotar, cara. Ai, beleza. Esse, ele conseguiu te dar alguns corações ali meus, só que já regenerei. E eu acho que ele não consegue me derrotar, não, mano. Eu acho que eu consegui derrotar ele bem tranquilinho, bem de boa. Sem nenhum problema, tá ligado? Eu acho que o mais difícil mesmo foi encontrar esse bicho. Mas só da gente derrotar ele, a gente já vai conseguir pegar o nosso Omnitrix Alpha. Então, vamos lá, vamos lá. Eu tô quase conseguindo derrotar ele. Falta muito, mas muito pouco. E, perfeito. Derrotei ele e eu acho que eu já tenho tudo pra ter o nosso Omnitrix Alpha, né? Então, vamos tá desligando aqui o nosso Omnitrix. E, uou, pelo que parece, ele evoluiu automaticamente. A gente já conseguiu o nosso Super Omnitrix Alpha. Ele tem apenas quatro aliens, é sério? Ai, tudo bem, cara. Eu vou me transformar aqui no Pironita, que ele é bem grotesco. E eu vou voltar pra base, porque eu já tô pronto com PVP. O lugar que eu tô procurando, galera, é ali na frente. É o Templo de Monstro. Onde sempre tá nascendo algum boss pra gente tá ganhando XP. E, meu Deus, ali nasceu um Minotauro que já tá vindo pra cima de mim. Tá, beleza. Dessa vez, galera, eu vou ir de Fogo Fato Supremo. Vou pegar aqui a minha espada e o meu Tridente. E, vamos lá, eu espero que esse mob me dê bastante XP, galera. Não sei o quanto XP ele dá, não, porque ele é forte, mano. Mas eu sou Supremo, né, galera? Ele até pode ser forte, mas eu sou Supremo. Ele solta umas skills aqui bem da hora. Olha lá, olha lá. Caraca, olha aí, olha aí. Mano, é muito irado lutar contra esse bicho, cara. O problema é que vai quebrar aqui o meu Tridente, né? O bom é que eu tenho uma espadinha de ferro aqui também. Então, se quebrar o Tridente, eu já pego a espada de ferro. Ó, não perdi nada de XP. Vamos lá. Já tô quase derrotando aqui esse Minotauro, galera. Nem vai quebrar a minha espada de ferro. Até porque esse Minotauro vai ser derrotado aqui pelo Fogo Fato Supremo. E derrotei ele, galera. Foi derrotado. Já era. Quanto de XP? 36 de XP. E peguei pilhagem 3 nesse machado. Muito boa, galera. Muito boa. Tá, com 36 de XP aqui, eu liberei essa página que não é tão útil pra mim, porque tem os mesmos aliens. Mas aqui, ó. Tem Gigante, que também tem o Supremo. Tem o Ratch, que tem o Supremo do Ratch. Bem irado. Temos aqui também... Será que o Gravo Ataque tem Supremo? Ó, Gravo Ataque Supremo. Nossa, mas aí me deu a impressão que o Gravo Ataque... Ah, não. Ele é mais forte do Supremo mesmo. Tá, tem o Gravo Ataque Supremo. Tem a Iguana Ártica Suprema. Caraca, galera. Tem uns aliens muito cabulosos aqui, Supremo. Massa Cinzenta Suprema é sacanagem, né, galera? Eu acho que todos os aliens aqui tem Supremo, galera. Eu acho. Meu amigo, eu já estou pronto. E você? Cara, eu também estou pronto com o meu Super Omnitrix Alva aqui. Ô, você já sabe qual herói você vai usar, mano? Cara, eu já pensei em todos que eu vou usar aqui. Eu só tenho quatro aliens, né? Ah, é verdade. Bom, quando você falar já, eu me transformo pra você ter a surpresa. Ah, cara, beleza, então. Então, três, dois, um e já. Toma. Uh, quatro braços? Nossa, eu vou de quatro braços. Demorou. Eu vou de cromático, mano. Supremo ainda, bonitão, hein? É, tá valendo? Tá valendo, então. Ah, pior que eu acho que o quatro braços é mais forte, hein? Toma. Toma. Nossa, você dá dois croções de... Nossa, você dá uns quatro, velho. Nossa, mano. Beleza. E eu tenho muita barra de vida, tá? Nossa, já era pra mim, já era. Boa. Não, demorou. Agora eu não vou vacilar, ô Gabs. Eu vou no certeiro, mano. Eu vou no certeiro. Você vai no certeiro? Eu vou no certeiro, cara. Cara, eu não vou no certeiro. Eu quero experimentar um alien. É que, tipo assim, eu também quero experimentar um alien. Eu sei que ele é muito forte, mano. E eu vou nele, eu vou nele. Pode pegar o seu aí, que eu já sei o meu. Beleza. Eu vou de alfa, queridão. Você vai de alfa? Eu acho que eu já passei do meu. Eu vou de estrela polar suprema, mano. Nossa, esse aí eu acho que é apelão, hein, velho. Vamos ver. Tá valendo, tá valendo, Gabi. Mas você é o alfa, né, mano? Mano, eu tenho velocidade pra caramba, velho. Muita. Mano, dá. Nossa, velho. Calma que eu tenho absorvição. Então, tipo assim, eu aguento pros primeiros tapas de boa, mano. Então, eu quero ver o quanto dano eu vou dar quando você passar a sua absorção, velho. Ai, calma que a absorção já tá acabando. Nossa, o ruim é que você é muito rápido, cara. Opa. Não dá pelo medo. Calma, calma. A absorção acabou? Calma, acabou. Nossa. Quanto é o dano? Você não dá tanto dano assim, mas dá um dano legal. Você tem quanto de vida? Quantos hotbar? Cara, eu tenho duas hotbar e você dá dois corações, porém eu tenho regen, mano. Ah. E a regen é regen 3, tá ligado? Você tem regen... Mas, ah, eu acho que dá pra ganhar, mano. Eu tenho regen também. Meu regen é 4. Falando bem sincero, você só ganha, você comba muito. Então. Como eu posso dizer que você bate e eu já regenera? Nossa, então eu acho que... Vamos liberar a espada? Vamos liberar a espada? Vai, valendo. Vamos, vamos ver com a espada. Então, vamos lá. Toma. Tá, com a espada eu perco. Nossa, com a espada eu perco também. Com a espada dá pra perder. Com a espada eu perco demais, mano. Nossa. Dá pra perder com a espada. Opa. Com a espada eu perco muito, mano. Nossa senhora, eu tô com alguma barra. Ui. Com a espada dá pra perder, mano. Uuuuh. Boa. Consegui garantir meu ponto. 1x1, Gavis. Rodada final? Rodada final, hein. Cara, dessa vez eu quero testar esse, mano. Quando você falar já, você me transforma, hein. Beleza. Então, 3, 2, 1 e pode se transformar. Toma. Eita. Toma. Nossa, mano. Todos os aliens desse Omnitrix aqui, meu parceiro Gavislow, tem forma suprema, mano. Mano, isso é muito louco, tá? Esse 4x1, ele é muito bonito. Não, ele é. Vamos lutar aqui porque o chame explode tudo, né, cara? Beleza. Eu tô indo pra aí e quando você falar já, meu querido. Valendo, valendo. Tá valendo? Beleza. Ah, já que você vai jogar isso daí, eu vou só jogar isso aqui. Calma aí, você vai tomar foguinho aqui, ó. Então... Ai, ai, ai. Toma isso aqui, Cris. Nossa, você arrancou quase uma hotbar de vida. Eu tô dando um tapa? Dá. Ah, bastante até. E eu? Dá 3 coração. 3 coração? 3 coração. Nossa, você dá muito mais, cara. Caraca. Você tem quantos hotbar de vida? Cara, eu tenho umas 10, mano. Eu também, velho. Beleza. Eu tô com medo agora, mano. Ô, pior que esse chame aí, ele é cabulosão, mano. Ele é muito grandão, né, velho? Ele é cabulosão. Caraca. Ô, quantos hotbar você tem ainda? Cara, eu tô com 5 hotbar. Eu devo ter essa mesma quantia. Beleza. Calma, calma. Nossa, eu não pego fogo, mano. Eu não pego fogo. Você não pega fogo? Caraca, mano. Caraca, eu tô com 3 hotbar, velho. Tá com 3 hotbar? Eu também tô com 3 hotbar, belezão. Nossa, eu acho que não vai dar, não. Você é muito mais forte. Mano, mas que absurdo é esse o... Mano, que absurdo... Eita. Não, eu tô abismado. Que absurdo é esse o chama alfa ser mais forte que o 4 braços supremo, mano? Cara, eu fiquei com uma hotbar de vida. Mas sabe de uma coisa? Hã? Eu poderia ganhar isso aqui de qualquer jeito. Por quê? Eu tenho o poder da supernova que genera toda a minha vida. Ah, mano. Você destruiu a vila, velho. Meu... Ah, caralho. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu tô triste que eu vou ter que reconstruir a vila. Dá, você vai, mano. Você vai, mas... Ó, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui aonde? Aqui, ó. Vem aqui na minha casa. Ah, tá. Na sua casa. Tô indo aí, cara. Agora, ô, Gabs, o que eu ia falar pra você é que eu vou reservar toda essa parte só pro super Omnitrix que a gente tem, ó. Que, no caso, é todos o da Adam. Coloca aí os outros que faltam. Bom, eu só tenho esse aqui de super Omnitrix. E eu tô na... Ah, mas coloca aí também. Pode colocar outro nada aí também. Aê. Nesse jeito aqui, Gabs, a gente praticamente fechou, mano. Eu tô quase concluindo toda essa Adam, velho. Eu já tô ficando um absurdo, mano. Cara, você já tá cheio de Omnitrix aí, né, meu querido? Ah, mano, eu tô. Mas, bom, rapaziada. Eu e o Gabs, com a ajuda do Gabs, eu consegui fazer todos os super Omnitrix do universo de Ben 10. Comenta aí qual foi o seu favorito e, na sua opinião, qual é o mais forte. Na minha opinião, o mais forte é o Alpha. Teve a prova disso. Mas o meu favorito é o Definitivo. Porque, pô, tem mais Anens, né? Mas comenta aí. E você, Gabs? Qual você achou o mais forte e o que você mais gosta? Em todo respeito, o mais forte é o Estabilitador de Formas. Ah, é que a gente não jogou com ele, né? Mas beleza.